Música Com 16 anos de atuação no município, a ONG Gurina Roça realiza trabalhos de ações socioeducativas com crianças do bairro Veraneio Ijal, aqui de Jacarei. A ONG contava com o apoio financeiro de uma empresa aqui do município, mas infelizmente ela perdeu esse patrocínio a partir do próximo ano. Por isso eles estão arrecadando doações para manter a instituição no ano de 2017. Vou conversar com a Ana Carla, né Ana? Vocês estão recebendo essa doação para manter a instituição ano que vem, né? Isso, conforme você falou, né? Pedemos nosso maior patrocínio e por conta disso a gente está fazendo essa campanha de arrecadação para conseguir manter o projeto. A gente tem o projeto da nova construção da sede própria também, que já estamos dando andamento, mas não adianta nada da sede própria sem a continuação do projeto. Então, estamos fazendo essa campanha de doação. Qualquer valor é muito bem-vindo, né? Não importa a quantia, seja de pessoa física, de empresas. A gente conta com a colaboração de vocês. Para reforçar, qual o número da conta que as pessoas podem fazer essa doação? É Banco Bradesco, agência 0395, dígito 6, conta corrente 2450, dígito 3. E como você disse, qualquer ajuda é bem-vinda, né, Ana Carla? Isso, sempre. Não tem nada melhor do que a gente ajudar o próximo, ainda mais quando a gente sabe que a causa é nobre. Então, aproveito para convidar vocês para virem conhecer o guri, vir almoçar com as crianças e ver como é lindo esse projeto. Muito obrigada pelas informações, Ana Carla. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da ONG Gurina Roça, também pode ligar no telefone 3962-3301. Mayara da Mata para a TV Câmara Jacarei, a TV pública da cidade. Música 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 Música